Fala galerinha do meu canal, aqui é o Carlos e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo Hoje galera eu estou trazendo um vídeo jogando um novo jogo que é Omega Wars, isso mesmo galera Omega Wars, eu vim pelos belgas tv e deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo E passem no canal deles, vou deixar o link na descrição Eu acho que eu sei deixar né Então galera, vai ser o seguinte, é um jogo novo que eu vou melhorar minha carta Galera, já tenho esses três aqui ó, só que hoje eu vou escolher o humano Amanhã eu acho que eu vou escolher esse, depois... não, aqui não Depois eu vou escolher o fantasma, tá galera? Melhorar aqui essa... eu acho que eu vou trocar essa carta galera É, eu vou trocar essa carta por essa Esse carrinho aqui é muito apelão Então galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo se vocês querem mais desse jogo E comenta hein Deixar um link na descrição Tem missão, vou tentar deixar Peraí, peraí Tem missão aqui ó Conquista Vitórias, desafio fantasma Tá abrindo um baúzinho aqui Aê Zombie Arqueiro felfudo Minotouro Galera, não vou usar o minitouro que eu não gosto dele Então, bora pra partida né, batalha É como um Clash Royale É quase um Clash Royale esse jogo galera Confia em mim, é quase um Clash Royale Oi, eu vim contra os belgas Cara, eu acho que também veio dos belgas TV Buscada? Também Fazer uma emboscada Galera, eu vou usar o urso Teddy Urso legal Vou usar esse daqui Vou usar o protetor E vou usar o carrinho Ah, o cara tá desistindo Ah, sim Um emboscado aqui galera Toma Ixi, o cara tem um minotouro Ele é muito bom Só que eu não gosto dele galera Vou jogar o atirador galera Aqui ó Ah não, o cara usou o ninja fervinho Galera, eu não vou fazer emboscada agora Já esse daqui é minha carta épica Não, toma Vou usar aqui o coelhinho da Páscoa Tome Tome Galera, eu vou usar o ninja fervinho Porque ele é muito apelão Ixi, galera Ah não Protetor Vão protetor Vão protetor Aí Como eu falei galera Esse jogo é como um Clash Royale Agora vai ser meu contra-ataque Ah não Ai galera Eu não vi ali Acho que eu perdi duas torres Não, não, não Aí Vamos lá Ted Buxilho Perdi galera Não, vai que dá, vai que dá Vai, 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 vai Não Então galera O vídeo foi esse Se você curtiu Se inscreve no canal E tchau